Você é aqui? Então significa que aceitou a minha proposta, não é, Mendraki? É, mas o combinado era você soltar o primal E esse lixo aqui do meu lado? Tranquilo, sem ninguém pra proteger ele não irá durar um dia Você quer mesmo ficar nessa? Deixa ele em paz logo E eu faço o que você quer, guardo Mestre, não, o senhor vive até aqui Eu mereço morrer por ser fraco Não consegui te proteger e proteger o lugar onde seus amigos moram Eu nem deixei ser raptado Eu, eu, eu sou um... Quieto, primal, já chega, ok? Ok, primal? Confia em mim, saia daqui e só busca ter uma vida melhor sem mim, ok? Mas mestre, por favor Eu sei que o senhor não é assim E não vai deixar se levar por esse caminho Estar te esperando no laboratório Essa sim Enfim, e agora com você, Warden? Quais são seus planos comigo? Bom, vamos lá Comece me entregando todos esses seus itens Pra você não fazer nenhuma gracinha Eu quero o seu braço Mas o tridente Armas bom Eu quero tudo Certo, sem problema nenhum Tá aqui tudo o que você quer Tá tudo aqui, ó Hahaha, o garoto Tá até estranhando você com esse bom comportamento, hein, Medrag? Mas, agora deixa eu me contar um pouco sobre os seus planos Nós vamos ter que começar purificando a... Cidade de Utopia? Medrag, que armadura é essa? E como você conseguiu? Ah, que isso? É apenas uma armadura, não é? Eu tenho de estar forte, já que eu sou descendente do Dark League, como você disse Como eu vou purificar esse mundo junto com você sem eu ter força suficiente? Medrag, eu acho que você não entendeu Pedi todos os seus itens e você não me entregou essa armadura Isso é algum tipo de afronta contra mim? E se for? E se fosse? Você acha mesmo que é capaz de me matar? Hahaha, eu acabei com você mais de uma vez Qual que é a diferença de agora? A diferença é que agora, depois de você me fazer passar por tudo isso Aprendi a transformar esse ódio em força Agora eu sei de toda a verdade Essa escuridão dentro de mim me mostrou a verdade Você fez a minha terra natal ser completamente destruída Você destruiu a união Você ameaçou a vida do Night e do Tuguin E quase matou o Pimau E eu faria Faria tudo de novo? É, eu sei muito bem E é por isso que eu tô aqui Fala pra mim, Wario E por que você tá tão nervoso por conta de uma armadura? Por acaso ela te dá medo? Achei mesmo, Medrag Que essas palavras de uma única armadura iriam me deixar com medo? É, talvez você tenha razão E isso tudo não te deixe nem um pouco com medo Então, eu vou reformular a minha frase Por que você não consegue me matar, Wario? Talvez porque você quer absorver o meu corpo E ter esse poder dentro de mim? Esse é o seu medo, não é? De não conseguir ter esse poder nas suas mãos É, uma das coisas que me deixe irritado em você, Medrag É por você ser um pouco inteligente E muito curioso Meitando sempre o nariz onde não é chamado Mas é, eu quero esse poder Se você não cooperar, já sabe, não é? É, eu sei Mas me diz uma coisa só agora Que eu tenho a perder aqui O Primal já não tá aqui Meus amigos estão com outros problemas no momento Então, agora Eu preciso mais me segurar Eu preciso mais me segurar O que? O que tá acontecendo aqui, Medrag? Ué, você não tá conseguindo me atacar Por causa de uma simples armadura? Ou será Que é por causa Disso? Zé, você tinha medo disso, não tinha? Deu simplesmente controlar esse poder Eu acho que você não estava esperando por isso Não é, Wario? Mas, fique sabendo Que por tudo que eu passei Por todas as transformações que eu já tive Isso aqui não é nada pra mim Então, chega de conversa O que tá acontecendo aqui, Medrag? Eu achei que você iria me matar. Você iria tentar poluir esse mundo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nem tudo vai ser como você quer. Seus planos era querer poluir essa cidade com o Skook. Fazer essa cidade se tornar como Top City era. Agora eu sei. Você queria fazer aquilo de novo. Você provavelmente foi um dos que organizaram aquilo. Mas saiba que eu não vou deixar você fazer o que você bem entende. Foi por isso que eu resolvi agora te matar. Inclusive, sei que você não tá morto. Não adianta fingir. Vou te dar um final de uma vez por todas. Acabou essa maldição. Já era. Você não vai me atormentar nunca mais. Eu quebrei isso. Eu finalmente consegui te vencer. Talvez não seja tão fraco como você pensava. Eu não imaginava que eu controlaria esse poder. Mas depois de tantas transformações e poderes que eu acumulei. Acho que não foi problema nenhum pra mim. Mas bom. Chegou a hora, Warden. Que dia que você vai sumir daqui? É totalmente desintegrado. A única coisa que restou foi isso. Black Eye. Como assim Black Eye? Eu não sei qual o significado disso. Pra que que vai servir isso. Mas... Ok. Vou levar isso pro meu laboratório. Ah. Verdade. No meu laboratório. O primal. Cara, eu tava tão obcecado por isso que eu esqueci completamente do primal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, eu preciso encontrar o primal e falar as notícias pra ele. Eu consegui derrotar o Arden. Finalmente. Finalmente. O cassino tá aqui do outro lado dessas montanhas. Eu não vejo a hora de conseguir ver o primal. Mano. O que que aconteceu aqui? Mano. 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 Tá tudo cheio de bedrock. Isso é de verdade? Cara, isso é real. Como assim? Por que tem bedrock nesse lugar? VED? Não, 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 não. Como assim? Como assim? Eu não tô entendendo. Não é possível que isso aqui esteja por toda a muralha. Meu cassino. Caraca, velho. E a nave também não tá mais aqui. Então será que tá todo mundo protegido? Mas bem que o LG falou. Quem não entrasse mais não ia conseguir entrar. E realmente, isso aqui é reforçado. Eu não vou conseguir entrar. Cara, então eu fiquei do lado de fora da cidade? Quem será que tá ali dentro? Ah, mas tá. Eu preciso falar com o primal. Talvez ele saiba de algo. E eu tô vendo o Abu ali. Cara, deixa eu ver ali. Mais de perto, mais com cautela. Abu. Bedrock? Onde você tá? Eu tô aqui em cima do cassino. O que que aconteceu com a muralha? Por que você tá do lado de fora também? Mano. Pera. Calma. Onde? Ah, aqui. Pera. Você tá bem? Não, a aparência ignora. Mas o que aconteceu com a utopia agora, velho? Não dá mais pra voltar? Mano, há quanto tempo você tá sumido? Ah, faz um tempo, Abu. Enfrentei alguns problemas. Que, pô. Foi uma dorzinha de cabeça, sabe? Tá, ok, ok. É bom saber que você tá bem. Digamos que alienígenas atacaram a cidade. O prefeito ficou louco. Construiu uma muralha. Um teto gigante de bedrock. Mano, você também tá hardcore, Medrock? Eu tô, mano. Eu estranhei. Eu fui enfrentar uma criatura quase agora também que queria acabar com a utopia. Ela queria poluir toda a utopia. Fazer a cidade nascer. Algo muito bizarro. E eu consegui acabar com ela. Não, não, não. Você também. Mano, o que que tá rolando, velho? Primeiro o Night com o papo de Witherstorm e alienígenas. Mano, eu não sei o que tá rolando, Medrock. Eu só sei de uma coisa. Existe um objetivo que a gente tá tentando concluir. Ah, tá. Mas qual o objetivo? Não era proteger a utopia? Já tá protegido com isso, não tá? Não, 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 não. Definitivamente não. A única forma de salvar a utopia é acionando o portal. Tem um cara. Ele falou pra gente ligar o portal. Era a forma de salvar esse lugar. Senão o caos ia reinar. Bom, digamos que eu já tô no processo e... Só faltam três chaves. Mas quais chaves são essas? Como assim? São olhos, Medrock. Olhos. Como se fosse um portal doente. Repete. Olhos? Olhos? Como se fosse um portal doente. Eu tô aqui comigo, ó. Eu acabei de pegar no centro de utopia. Mano, eu tô muito atucanado, Medrock. Ah, porra. Não, pera. Calma. Você tem um? Eu acabei de conseguir isso derrotando a criatura, que era um Arden. Mas, peraí. Como assim, chave? Por que ela é tão importante assim e por que você quer ela? Porque isso aqui eu consegui de uma criatura que era do mal. Ela queria destruir a utopia. Então isso aqui automaticamente não é alguma coisa boa. Não, 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 não. Medrock, é a chave, mano. É a chave. Não tem outra opção, não, Medrock. Eu tava indo de cima. Jumbo nessa. Agora, pô. Isso aqui não faz sentido. Mano, se tu quiser eu te levo. Eu te levo no portal. Portal? Ó, Medrock, definitivamente não é igual o portal do fim. Mas lembra, né? Calma, calma, calma. Toma cuidado. O braço é void. Isso, mano. Isso é completamente bizarro. Não é nada parecido com o que eu já vi. Que tipo de olhos são esses? Cada um significa o quê? Mano, eu não faço ideia. Mas basicamente cada um foi conseguido de uma forma diferente. Inclusive esse foi o que o Knight trouxe. Esse foi o que o Tuguin trouxe. Esse foi o que eu consegui. O LG, o House. Mano, todo mundo tá nessa junto. Peraí. Medrock. O Knight e o Tuguin te deram uns olhos também. Sim. É a única opção, Medrock. Caramba. Ai. Eu não sei. Mas beleza. Eu vou te entregar então esse olho aqui. Mas só me promete que não deixa nada de ruim acontecer então pra utopia. Porque a trabalheira que foi derrotar esse bicho, ele quase matou um amigo meu. Então eu vou te entregar porque eu confio no Knight e no Tuguin. Não que eu não confie em você, mas o Knight e o Tuguin, se eles confiaram em você e eles vieram junto comigo pra cá, eu confio neles também. Então, tá aqui o olho. É isso, Medrock. Agora só faltam mais dois. Eu não acredito, velho, que eu vou conseguir ver o Primal de novo. Eu espero que ele esteja aqui. Espero que eu tenha dado nada de errado. Pelo menos ele não tava ali fora. Então é bem provavelmente que ele esteja aqui. Primal. 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 Primal, cadê você? Você tá aqui? Primal, 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 Primal. Primal. Olá, Messi. Sabia que esse homem ia voltar. Primal, velho. Eu tô tão feliz, mano. Caraca, velho. Finalmente eu consegui te salvar. Você tá bem? Sim, eu me tratei quando eu cheguei aqui no laboratório. Pô, Primal, eu tô... Mano, você não tem noção do quão feliz que eu tava. Não, não acredito, não acredito, não acredito, velho. Eu consegui. Eu derrotei aquela criatura. Eu sabia que o senhor ia conseguir, Mestre, mas eu vejo que você tá sendo corrompido. Não, não, não. Isso eu tô tendo controle. E é... E outra coisa também. Você vai ter que me ajudar a contar isso. Vem cá, Primal. Cara, eu quero muito comemorar e eu tenho um presente muito especial que eu pensei durante o caminho em te entregar. Mestre, eu não gosto de surpresa. O senhor tem que me falar agora. Não, não. Hoje vai ser surpresa. Seguide, Primal, sua tarefa agora é basicamente tirar esse Dark League do meu corpo. Somente isso. É, mas eu achei que seria uma tarefa o quanto tanto difícil, não? Não, Mestre. Vai ser fácil. Mas, Primal, o que você tá fazendo aqui? Calma, Mestre. Me deixe acontecer. Primal, meu corpo tá de volta ao normal. O que você fez? É, Mestre. Tinha algumas habilidades que eu estava escondendo do senhor. Mas, como eu sabia que esse momento devia chegar, eu aprimorei elas. Consegui fazer com que o senhor tirasse esse Dark League. Então, basicamente... Cara, você é o inimigo natural do Dark League do Arden. Digamos que sim. Pô, Primal, que maneiro, velho. Agora você... Mano, ficou muito mais perfeito. Essa minha... Nossa, esse experimento. O Veto foi o experimento que mais deu certo que eu já fiz. Agradeço pelos elogios, Mestre. Mas, enfim, Primal. Agora é a hora do seu presente. Eu quero que você fique lá no portal e você trate de ligar ele, ok? Mas, Mestre, pra que que é o portal ligado? Você vai descobrir. Deixa o portal lá ligado pra gente que eu já levo sua surpresa. Primal, você tá aí? Oi, Mestre. Eu já consegui ligar o portal. O que o senhor precisa agora? Mestre, o que significa isso? Então, Primal, eu apresento pra você a sua nova família. Mas, como assim, Mestre? Basicamente, Primal, é aqui que a gente despede. E eu gostei muito dos momentos que eu tive aqui em Utopia. As amizades que eu criei. Eu criei amizades com a Poo, com o LG. O House, o Carlin, o Delete, o Biel. E, enfim. Além do Tugin, também, e do Knight, que vieram junto comigo nessa jornada. E, cara, isso foi surreal. Também encontrar um Pedrux de outra dimensão foi bem, bem complicado. E, enfim. Foram diversas aventuras e... Você cuidou muito bem de mim agora nesse final. Foi uma luta contra uma criatura que destruiu a minha terra natal. E eu quero ver se eu consigo salvar aquela terra ainda. Então é pra lá que eu vou, pra não causar mais problemas aqui pro Utopia. E você tá responsável por destruir esse portal assim que eu passar por ele. Mas, Mestre, o senhor não é um problema? Por que o senhor vai nos abandonar? Primal, eu não vou abandonar. Agora, eu tô te dando uma nova missão. É que nem você falou. Eu e você não somos mestre e nem aprendiz, discípulo, nada do tipo. Eu e você somos amigos. E agora, como amigo, eu vou te dar um conselho. Essa aqui é a sua nova família. E essa sua nova família precisa de você. Então, da mesma forma que você me protegeu, protege eles. Custe o que custar. Essa é a missão que eu tô te dando. Mestre, muito obrigado por tudo que o senhor me proporcionou. Foi muito bom. Temos que fazer por um senhor e eu não queria abandoná-lo. Relaxa, Primal. Você não tá me abandonando. Enfim, eu só quero recomeçar. Então, eu vou deixar tudo com você. Tudo mesmo. Então, essa armadura, essas ferramentas, agora são suas. E trate de usá-las pra proteger a sua família. Ok, Primal? Então, eu vou atravessar esse portal e você destrói ele, ok? Certo, Mestre. Eu irei por te gerar minha família e seus amigos de utopia. Beleza, Primal? Destruindo esse portal, procure um lugar pra você viver com eles, beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Ai, finalmente acabou os problemas. Peraí! Oxi! Luca! Bendraque?